Hoje 12 de setembro de 2015 Nós estamos aqui na Praça Adriano Nobre Conhecendo a história em Itapajé O pastor Pádua E toda essa membresia Assembleia de Deus Ministério Hebron Então vamos lá dar um Glória a Jesus Que vai sair do vídeo Glória a Jesus Estou agora neste momento Abrindo este portão Que dá acesso A esta cadeia Onde foi preso Missionário Adriano Nobre E que hoje esta chave está na mão Da Igreja Assembleia de Deus Aqui em Itapajé Aleluia de Deus Pastor da Igreja Assembleia de Deus Encontro hoje aqui com a caravana De Obreio Viemos conhecer mais de perto a história E acabei de destrancar essa porta E agora eu vou abrir Aleluia Aleluia O nome de Deus Manteve o seu comportamento como cristão E hoje a Assembleia de Deus Na cidade de Itapajé Conta uma história linda E a Igreja do Estado do Ceará Completou hoje 100 anos e um dia Que foi aberto o trabalho aqui Pelos missionários E pela nossa querida irmã Irmã Maria Nazaré Estou muito grato a Deus Por ter nos concebido Esta oportunidade Isso está na memória Na minha vida Para o quanto que eu existi E que sirvo de exemplo Para nós conhecermos bem de perto Que o nosso Deus É maior que todas as coisas Que nada pode perder A sua Igreja Porque ela é vitoriosa Porque Jesus disse Que nada prevalece contra ela As portas do inferno Não prevalece contra ela E nós somos a Igreja do Senhor Deus abençoe Muito obrigado meu querido Deus abençoe Hoje 12 de setembro de 2015 Por volta de 14 horas e 10 minutos Estamos aqui na Fazenda Lagoinha E aqui está o grupo Da Assembleia de Deus Ministério Hebron Que é pastoreada pelo pastor Padra E nós estamos fazendo Essa viagem histórica Esses irmãos não conheciam Essa região E hoje estão tendo a felicidade De conhecer O primeiro templo Que foi erigido No estado do Ceará Em 1928 E aqui é o cenário Onde os missionários Os pastores Fizeram os primeiros cultos Da Assembleia de Deus No estado do Ceará Portanto é esta A histórica Fazenda Lagoinha Que nós estamos visitando Nesta tarde Que Deus possa abençoar Maraviosamente A nossa viagem Amém Temos a casa A casa do Cordulino Teixeira Basta Que é o cenário Onde os cultos aconteciam Quando você for observar No documentário Que nós estamos preparando Aqui é como se fosse Um local de púlpito Aqui na calçada da casa Lá dentro da casa Era o local de cultos E na época do verão Os cultos eram realizados Aqui fora Porque os cultos Naquela época Tinha em torno de 90 pessoas 100 pessoas Era muita gente Que vinha Da circo Vizinhança Para participarem Dos cultos Que eram realizados Aqui Na casa Do Cordulino Teixeira Basta Que passou A pertencer Ao Raimundo Ferreira Gomes Que ao chegar De Belém do Pará Ele compra Esta casa E também Dará Proseguimento Ao Ao Evangelho Fazendo com que A obra de Deus Tenha a sua continuidade Vem, 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 vem Vem Assembleia Louvemos Ao nosso Bom Deus Redentor Alegria Não temos Aleluia Seu imenso amor Com a Assembleia Dos Santos Sentir o poder Do Senhor E aí Com o ar E nos cantos Exaltando Aleluia Aleluia